Bem-vindos ao novo quadro História dos Grupos. E no episódio de hoje temos Honey Popcorn, um dos debutes mais polêmicos do K-Pop. O grupo Honey Popcorn foi criado pela empresa K-Un Create. As integrantes do grupo são Tua, Moko, Sara, Ruka e Nako, e a ex-integrante Miko. O grupo debutou no dia 21 de março de 2018 e ainda está ativo. Formado inicialmente por três integrantes, a formação original contava com Yua, Miko e Moko. Debutaram em 21 de março de 2018 com o mini-álbum Bipdi Babit Buu. Com a saída de Miko, outras três integrantes entraram no grupo, Sara, Ruka e Nako, para seu comeback com D.A.S. Eusta. Por favor, me perdoe se eu falei errado, tá bom? Antes de seu debute como um grupo de K-Pop, todas as integrantes da formação original já possuíam carreiras no Japão. Yua era parte do grupo SK-E48, sob o nome de Kito Momona. Momo era da Unity Bakusute Sotokanba Itune, sob o nome de Ito Yu. Miko era membro do NMB-48, com o nome artístico de Okada Hisako. Aí, na sua época pré-debute, as três viraram AVS. Atriz dividiu os adultos japoneses e esse fato teve um grande impacto no seu debut na Coreia. Apesar de terem internado-se idols, nenhuma delas abandonou a carreira, mesclando com as agendas promocionais. O showcase de debut estava planejado para o dia 14 de março de 2018, mas foi adiado por circunstâncias não reveladas. Então, no dia 21 de março, sob o nome Honey Popcorn, elas debutaram com o mini-álbum Bipdi Babit Buu e o MV de mesmo nome. O debut não foi muito bem recebido e elas receberam muitos comentários odiosos de internatos coreanos. Eles alegavam que elas iam manchar o cenário do K-Pop por causa de suas carreiras alternativas. No dia 20 de dezembro, o grupo fez seu debut chinês com o single Pretty Lie e três dias depois, Miko anunciou que estaria deixando o grupo por motivos de saúde. Ela também disse que ser uma idol de K-Pop era difícil e o ambiente profissional era muito cruel. Com sua saída, o grupo anunciou em 6 de abril de 2019 que seriam adicionadas três novas integrantes, que tiveram suas identidades escondidas por um período, chegando a participarem de fanzinks com máscaras. No dia 7 de junho, começaram a ser reveladas as novas membros, sendo a primeira delas, Nako. Logo depois, foram reveladas Ruka e Sara, nos dias 14 e 21, respectivamente. Algum tempo depois, elas tiveram seu primeiro comeback com as cinco integrantes, com o mini álbum The Ae Seusta, que foi a última atividade delas como grupo. Eita-se, que foi a última atividade delas, com o mini álbum The Ae Sextra, Oh, baby do da baby boom Oh, baby do da baby boom Coríno te quebrar, né? Baby do da baby boom Oh, baby do da baby boom Oh, baby do da baby boom Navei me faze a do-po, yeah Baby do da baby boom